Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática e meu nome é Bartô, professor de matemática. O tema da aula de hoje é multiplicação com matrizes ou multiplicação de matrizes. Então acompanhe comigo o material, façam as suas anotações para tirar as dúvidas posteriormente com as atividades e vamos lá a nossa aula de hoje. Acompanhe comigo o material. Então na aula de hoje nós vamos ter duas situações em relação a multiplicação de matrizes. A primeira em relação é quando uma matriz for multiplicada por uma constante e a segunda situação é quando nós tivermos multiplicação entre matrizes, tudo bem? Então vamos ao primeiro caso. A multiplicação de um número real por uma matriz ela é dada da seguinte maneira, seja uma matriz A do tipo N por N e o número real K. O produto de K pela matriz A, que é indicada K vezes A, é uma matriz do tipo N por N, indicada pela multiplicação de cada elemento de A por K. Ou seja, gente, nós vamos pegar esse valor numérico K e multiplicar por cada elemento que estiver dentro da nossa matriz. Para vocês entenderem isso, nós vamos usar um exemplo para vocês verem na prática. Então nós temos aí uma matriz A, então na primeira linha nós temos os elementos 1 e menos 2, e na segunda linha nós temos 0 e 3. Então nós temos uma matriz quadrática aí, quadrada aliás, de ordem 2. E o nosso K, ele é o 3 nessa situação. Então nós vamos ter a seguinte situação situação, nesse caso, que o K vezes A é igual a 3 vezes a matriz A, que nós temos os elementos correspondente aí na primeira linha 1 e o menos 2, na segunda linha o 0 e o 3. Então percebam que nós vamos multiplicar o nosso K, que é o 3, por cada elemento correspondente dentro da matriz. Então ficará da seguinte maneira, na primeira linha nós vamos ter o 3 vezes a matriz A, que é o 3 por cada elemento correspondente dentro da matriz. 3 vezes 1, no segundo elemento nós vamos ter o 3 vezes o menos 2, na segunda linha nós vamos ter o 3 vezes o 0, e o último elemento será composto do produto 3 vezes 3. E aí quando você resolver essa sentença, nós vamos ter a seguinte situação, que na primeira linha nós vamos ter como resultado o 1, o 3 e o menos 6, na segunda linha nós vamos ter como resultado dos produtos aí, o 0 e o 9. Tudo bem até aqui? Então agora nós vamos tratar da multiplicação de matrizes. Então acompanhe comigo a definição. O produto das matrizes A e B é dado uma matriz C. Então vocês percebam aí que ela tem um endereço e tem a ordem também, que é importante. Então nesse caso, em cada elemento C de endereço e J é obtido por meio da soma dos produtos dos elementos correspondentes da enésima linha de A pelos elementos de J, enésima coluna de B. Espera aí, professor, não entendi nada. Então vamos à prática, gente. Então nesse caso, pelo exemplo, nós vamos ter a seguinte situação, vamos multiplicar a matriz A e a matriz B para entender como se obtém cada elemento na matriz C. Tudo bem? Então nesse caso, nós vamos ao primeiro passo. Nós vamos multiplicar conforme está aí no material a primeira linha com os elementos 1 e 2, multiplicar com a primeira coluna. Então nesse caso, ficará da seguinte maneira. Observe que eu tenho os elementos 1 e 2 da primeira matriz na primeira linha e vou multiplicar pela coluna da segunda matriz. E aí nós vamos ter na primeira linha da matriz C a seguinte situação, 1 vezes o menos 1 mais o 2 vezes o 4. Tudo bem? A segunda etapa, nós vamos utilizar a primeira linha e a segunda coluna para definir o elemento da primeira linha, segunda coluna da matriz C. Tudo bem? Então nesse caso, nós vamos multiplicar os elementos e somar os dois elementos concomitantes. Então, olha só, ficará da seguinte maneira, 1 vezes o 3 mais 2 vezes 2. E aí nós vamos ter esse C12. Agora nós vamos para a terceira parte. Na terceira parte, nós vamos utilizar a segunda linha e a primeira coluna. E aí nós vamos obter o C21. E aí nós vamos obter o C21, lá da nossa matriz C. Tudo bem? Então nesse caso, nós vamos multiplicar e depois somar o produto desses elementos. Então ficará 13 vezes menos 1 mais 4 vezes 4. E aí você terá a resposta do C21. Agora nós vamos para o C22. Então nós vamos utilizar a segunda linha e a segunda coluna. E aí você fará o produto desses elementos e por fim somar os resultados. Então nós vamos ter a seguinte situação, 3 vezes 3 mais 4 vezes 2. Então nesse caso, ela vai definir o C22. Pessoal, tudo bem até aqui? Agora nós vamos ter o resultado final, né? Então o produto de A vezes B, nós vamos ter a seguinte matriz. De linha 7 e 7 e na segunda linha 13 e 17. Tudo bem? Então esse foi o produto de A vezes B. Agora nós vamos, ao exercitando, aliás, vamos observar a inversa de se isso acontece. Então vocês vão observar ela agora ao contrário, B vezes A. Então percebam que quando eu multiplicar para obter os elementos de cada um da matriz C, vocês irão perceber que essa matriz, ela vai ser diferente de resultado da anterior. Ou seja, o meu A vezes B, ele gera uma matriz C. Mas no caso de B vezes C vezes o A, ele não vai gerar a mesma matriz. Ele vai gerar outra matriz. Então as matrizes inversas aqui, ela não ocorre. Tudo bem? Então, portanto, nós podemos definir da seguinte maneira, que o A vezes B é diferente de B vezes A. Ou seja, para a multiplicação de matrizes, não vale a propriedade de comutatividade. Tudo bem? Ela dará valores diferentes no resultado. Vamos ao nosso primeiro exercitando. Então essa atividade, ela saiu do Instituto Federal de Pernambuco em 2015. E nós temos o seguinte enunciado. Uma matriz A de ordem 3 por 4, multiplicada por uma matriz B de ordem 4 por 2. O resultado dessa multiplicação é uma matriz C, conforme nós vimos ainda há pouco na definição de matrizes. Então nós vamos ter A vezes B igual a C. Aí vem o comando da questão. Ela diz, é certo dizer que a matriz C tem quantos elementos? Então ele deu aí 5 alternativas. 16 elementos, 12 elementos, 10 elementos, 8 elementos ou 6 elementos. Pelo conceito, nós vamos observar, pessoal, que existe uma condição para realizar o produto entre duas matrizes, que é o número de coluna pela primeira, deve ser igual ao número de linha da segunda. Uma outra característica da multiplicação é que a ordem da matriz resultante será o número de linha da primeira pelo número de linha da segunda, isto é, o C, né? Então será uma matriz de ordem 3 por 2. Por isso, nós temos aí como resposta os 6 elementos. Mas se não ficou claro essa resposta, eu trouxe um diagramazinho para vocês visualizarem como achar esse resultado na prática. Então nós temos aí o produto de matriz A por B e vocês percebam a disposição da linha e da coluna. Na A nós temos M por N e na B N por P. E aí nós temos uma igualdade que é o C. M por P, né? Mas por quê? Vocês observem que o meu N, eles são iguais. E já nas extremidades nós temos o M e o P. Então o produto de M por P é o tipo de C. Então basta eu pegar o M da primeira coluna e multiplicar pelo P da segunda matriz B, tudo bem? E aí nós vamos encontrar o nosso C, que é M por P. Ou seja, na primeira matriz nós vamos ter a coluna igual a linha da segunda matriz. Então a gente vai pegar só as extremidades e aí nós vamos ter o resultado. Então nesse caso era 3 vezes 2, que é igual a 6 elementos. É outra forma de visualizar a resolução dessa atividade. Tudo bem? Vamos a mais uma exercitando. Qual o resultado do produto abaixo das matrizes, né? Então nesse caso nós temos duas matrizes, A e B. Então seguindo o método de multiplicação da matriz, nós teremos resultado de ordem 2 por 2. Porque a linha e coluna são iguais nesse caso. O resultado que nós vamos ter ao realizar a resolução dessas matrizes é conforme está aí na telinha de vocês. Então vou multiplicar cada elemento correspondente da segunda matriz e o resultado desse produto eu vou somar. E aí em relação ao A11, A12, A21 e o A22. Lembrando que ela é uma matriz de ordem 2 por 2. Então nesse caso nós vamos ter duas linhas e duas colunas como resultado. E aí no resultado vocês percebem que nós vamos ter na primeira linha o 13 e o 16. E na segunda linha nós vamos ter o 12 e o 21. Tudo bem? Gente, hoje nós trabalhamos em relação à multiplicação de matrizes. Então vocês perceberam que existem duas maneiras de nós obtermos a multiplicação de matrizes. A primeira foi dada uma constante multiplicada por uma matriz qualquer. E a segunda modelo é o produto de matriz ou a multiplicação de matrizes. Então nesse caso vou pedir a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outras aulas em relação a esse conteúdo, façam as atividades que estão propostas na plataforma e tire suas dúvidas. Uma boa aula e até a próxima.